Bom, a gente vai falar um pouco de política agora com o Elivaldo Barbosa aqui no nosso estúdio. Bom dia, meu amigo. Olá, Nayara. Bom dia, minha amiga. Bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira. E falar em quem acompanha. O Elivaldo está sempre ligado nas notícias da política. Ele acompanhou aí o resultado final de uma reunião que aconteceu ontem à noite entre MDB e PSD. Isso, correto. De dado. De dado. O que é que saiu aí dessa reunião para a gente passar aqui para os nossos telespectadores? Pois é, Nayara. Já comentamos bastante aqui no ponto de vista. A Lídia também já abortou muito esse assunto na semana passada, desse acordo que existe entre os dois partidos, né? O MDB e o PSD, para os dois juntos caminharem com candidatos a deputado estadual e deputado federal. De que forma? Se a colegação é proibida? Não. Não vai ferir a legislação. Os PCDistas vão todos para o MDB, se filiam lá ao MDB e vão concorrer aos mandatos de deputado estadual. E os MDBistas vão migrar para o PSD e lá vão se juntar aos PCDistas para concorrer a deputado federal. E aí, a reunião de ontem à noite foi até quase meia-noite, onde os dois partidos sacramentaram o acordo. E aí, a gente percebe lideranças como o deputado, o Marcos Aurélio Sampaio, o candidato também, que é do MDB, Castro Neto, o presidente estadual, Marcelo Castro, deputado temístico, e do lado do PSD, Nayara, olha lá, no fundo, lá da mesa, Júlio César, Georgiano, Tiago Vasconcelos. Será que eu estou enxergando bem? Olha, tá, sim. Lá no final da mesa, lá na mão. Então, quem é? Rafael Fonteles. Ele foi lá, bateu o martelo no acordo. É sério? Olha aí. Ou seja, ele chamou já para si essas articulações do palanque governista. Ele foi simplesmente não só aprovar, manifestar total apoio, como trabalhar para selar esse acordo. Então, Rafael Fonteles foi figura de destaque. É claro, porque os dois partidos estão fechados com ele, né? Então, ele foi lá exatamente para sacramentar o acordo, ajudar a sacramentar o acordo, sedimentar esse entendimento, Nayara. E como você viu bem, lá na cabeceira da mesa, Rafael Fonteles assumindo, assim, essa postura de ser o articulador principal da coalizão governista. Porque, olha, numa eleição estadual, quem comanda é o candidato ao governo, não é o candidato ao Senado. Eu me refiro à liderança natural que tem o governador Wellington Dias. E sempre ele é muito citado, o governador Wellington, vamos conversar com o governador tal. Mas ele é governador até o final do mês que vem. Aí ele passa a ser um pré-candidato ao Senado. Quem é postulante ao governo? Rafael Fonteles. E ele já botou lá a faixa de capitão no braço e já trabalha exatamente a formação, a unidade do seu palanque. Por isso, ele foi fundamental nessa reunião de ontem, que selou esse acordo PSD e MDB. Vamos voltar aí à foto. Você sabe que as imagens, elas falam por si, né? São reveladoras, né? Se você observou algo, coloca de novo, por favor, a foto aí, gente, que eu observei algo, que essa reunião, ela deve ter sido bastante demorada. Não sei se você observou. Bastante. Detalhes. Olha a quantidade de copos aí. Eu acho que essa cajuina e água aí, eles tomaram muita água, muita cajuina. Botaram tudo para cá, mas quem fez a foto esqueceu de tirar esse quadramento aí. De recolher os copos. Deu trabalho para a copa lá do MDB, né? Deu trabalho muito copo aí, ou seja, beberam muita água, foi muita conversa aí. Ela começou ali umas sete horas. E aí a gente pode ver mais gente aí nessa foto. Deputado Fábio Abreu, você está vendo lá? Fábio Abreu, estou vendo, sim, lá no meio. João Madson. Pabllo Santos ali em pé, Pabllo Santos ali, motivado ali em pé, ali é ele. Osmar Júnior, secretário de governo. Osmar Júnior, a gente está lá escondidinho no final. Lá no final, é, exatamente. Está com um olho bom aí, Alivaldo. É o teste aqui, né? É isso, gente. Vamos seguir então a esse reunião, acordo fechado, chapa aí que vai ser formado aí, né? E no dia 7 de março, Neyara, 7 de março vai ser o lançamento. E como 7 de março já estaremos em março, a janela vai estar aberta, aberta, o lançamento já poderá acontecer já com as assinaturas de filiações. A migração de quem é do MDB vai para o PSD para disputar mandato de deputado federal. E quem é do PSD, como por exemplo, Jorge Ano Neto, assina a ficha de filiação ao MDB e fica lá para disputar a eleição de deputado estadual. 7 de março, portanto, depois do carnaval, depois da quarta-feira de Cisas. Já, já chega. Já, já chega. Março promete, viu, Neyara? Março promete, é isso aí. São as águas de março, né, na política aí. Bom, e vamos falar sobre a saída, gente, do deputado Marden Menezes. Vai sair, sim, do PSDB. Ele vai, olha, para o progressistas, não é isso, Alivaldo? É isso. Fala os bastidores aí dessa mudança. E em março também, né? Um deputado passou mais de 20 anos no PSDB, inclusive levantando bandeiras, ficou muito tempo na oposição, né? É verdade, muito tempo, muito mais tempo na oposição. Mas ele ficou pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo no governo, em governo. Março de Menezes, se não me engano, ali no governo Zé Filho, onde houve aquele coalizão ali, PMDB, PSDB na época, mas ele ficou, ele tem ficado realmente na oposição. E ontem ele justificou, porque vai sair mesmo do PSDB e vai para o progressistas. Existe uma tendência muito forte de que eu venha a sair do PSDB. Nós estamos próximos ao início de março. Nós teremos aí 30 dias, praticamente, de uma janela partidária. Eu tive uma vida dentro do PSDB. São praticamente 21, quase 22 anos de convívio. Eu fui leal ao partido e segurei a barra, como se diz, em mais momentos de dificuldade do que momentos de bonança. E mantive a minha altivez, mantive a minha coerência. Mas, diante dos fatos, tanto da realidade do partido a nível nacional, como da realidade do partido a nível estadual, é muito provável que eu venha a deixar a sigla agora no mês de março. O que representa essa saída, hein, Elivaldo? Olha, aprofundar a desidratação política do PSDB, que já foi partido grande, comandou a Prefeitura de Teresina durante quase três décadas. Já teve prefeitos importantes no interior, municípios importantes no interior do Estado. Hoje, com a saída de Marda Menezes, ele já não tem, há algum tempo, há muito tempo, nenhum deputado federal pelo Piauí passa a não ter nenhum representante na Assembleia Legislativa, não tem nenhum prefeito filiado ao PSDB. Resta um pequeno núcleo de quatro vereadores, dos quais três estão no partido, um só não sai porque não tem janela agora, então o núcleo é bastante reduzido. Ou seja, são os que vão ficar para apagar a luz, porque o PSDB está aí em via de desaparecimento da política estadual. O deputado estadual Luciano Nunes, nós mostramos aqui ontem até ontem, ele conversando lá com o prefeito Monsanto e tudo mais, é o presidente do diretório municipal, não tem ainda uma definição a tomar em relação ao PSDB. A saída do PSDB, se ocorrer essa, se acontecer essa federação com a cidadania, é se reorganizar, reestruturar, e olha, Neyara, a partir do zero, porque dos que estão aí, nenhum está disposto a levar a bandeira tucana adiante. É isso aí. Bom, Elivaldo, eu sei, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, eu sei que você é um conhecedor de todo o nosso estado, né? Então eu vou pedir agora, por favor, coloca no ar aí uma imagem, para ver se o Elivaldo reconhece. Conhece essa imagem? Olha aí, é uma pegadinha para você. Uns batidores aqui, né, Yara, vamos ser sinceros, você deu uma boa dica. Aí a barragem Salinas, no município de São Francisco do Piauí, né, Neyara? Isso, tem gente que diz que é de Oeiras, mas a gente deu uma pesquisada. É, tem essa confusão aí, é. São Francisco do Piauí, mas ali pertinho de Oeiras. Um puxou até para outro município, Nazaré do Piauí, mais perto de Floriano, um queria levar para Floriano, outro queria levar para Oeiras. É. Fica no meio ali, Salinas, fica em São Francisco do Piauí. Está jorrando água pelo vertedouro, ou seja, está sangrando, como é a linguagem mais técnica e natural para essa ocorrência, ou seja, água acima da capacidade de armazenamento. Está passando por cima ali do sangradouro da barragem de Salinas, que é a maior barragem, só perde para a Boa Esperança. Tem mais de 300 milhões de metros cúbicos acumulados. E como está passando, além da conta, você imagina um mar de água doce que está aí, Salinas. Meu Deus, e para nordestino, gente, quem é nordestino sabe que essa é uma das margens mais bonitas para a gente. É uma festa fantástica. É uma imagem de fartura de água. Inclusive o Ellison, que é nosso produtor aqui, já cantou a pedra aqui no meu ouvido dizendo que já te bungou muito aí nessa barragem, nesse assunto. Eu fui aí quando eu estava construindo. Você sabe o que é te bungar, né? Quem é do Nordeste sabe o que é te bungar. Ele tem uma tainha. Uma tainha, né? Agora você imagina uma tainha do Ellison, né? É, imagina aí, gente. E aí você vai descontrair um pouco, né? Mostrar essa bela imagem aí. Afinal, aqui a Cidade Verde, hoje a gente mostra a bela imagem, né? A boa imagem do Piauí. A boa imagem do Piauí não é à toa, né? É isso aí, não é à toa, né? Essa slogan está aí. Belíssima imagem. É isso aí. Podemos nos despedir, então? Podemos sim, Neira. Só para não perder a informação, isso eu prometo que é bem rápido. Olha, União Brasil deve definir a direção do Piauí esta semana. E olha, está muito acirrada a disputa pelo comando. O vereador Luiz André representando o PSL e o ex-vereador Rony Lustosa representando o DEM. Os dois estão disputando a presidência do partido. E os dois reconhecem. Pode acontecer qualquer coisa. Nenhum se garante para que a definição seja favorável a ele próprio. É isso. O importante é que quando decidirem, né, se Uno realmente seja a União Brasil, né? E a gente vai comentar aqui por que o escolhido foi aquele. Ok, eu tenho certeza. Ou Rony ou Luiz André. Tá bom, então. Obrigada, viu, meu? Até amanhã. Até amanhã, Neira. Bom dia. Obrigada. Bom dia.